O verdadeiro impacto do reggae, você curte aqui, no comando da sequência Erick Marley, Erick Marley, tocando as pedras mais lindas da cidade. Toca e dance ao som do estralo do vídeo, toca, não mais uma. O verdadeiro impacto do reggae, você curte aqui, no comando da sequência Erick Marley, Erick Marley, tocando as pedras mais lindas da cidade. Toca e dance ao som do estralo do vídeo, toca, não mais uma. No comando da sequência Erick Marley, Erick Marley, tocando as pedras mais lindas da cidade. Toca e dance ao som do estralo do vídeo, toca, não mais uma. O verdadeiro impacto do reggae, você curte aqui, no comando da sequência Erick Marley, Erick Marley, tocando as pedras mais lindas da cidade. Toca e dance ao som do estralo do vídeo, toca, não mais uma. O verdadeiro impacto do reggae, você curte aqui, no comando da sequência. Erick Marley, Erick Marley, tocando as pedras mais lindas da cidade.